Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Chegamos aqui nas proximidades do município de Borborema, no estado de São Paulo, para te mostrar esse gigantesco rio, o rio Tietê. Para você que está acostumado com aquelas cenas do rio Tietê na região metropolitana de São Paulo, parece mais um riacho completamente poluído, aqui não, aqui a visão é outra, o rio é bastante caudaloso. E para começarmos essa história, solta a vinheta! É isso aí, o rio Tietê, nós estamos aqui de frente a ele, nasce no município de Salesópolis, lá no leste de São Paulo, aproximadamente 22 quilômetros do Oceano Atlântico, cerca de 96 quilômetros da capital, São Paulo. Esse rio, o Tietê, ele tem cerca de 1.100 quilômetros de extensão e banha 62 municípios aqui no estado de São Paulo. O mais curioso no Tietê, que ao contrário de vários rios do Brasil que correm para o mar, geralmente correm para o leste, o rio Tietê vai para o interior, ele vai para o oeste. Esse rio em geologia é conhecido como rio cataclinal. O que é isso, o rio cataclinal? O rio cataclinal é o rio que tem o seu curso associado ao mergulho das camadas rochosas. Como você pode observar aí no bloco de diagrama, essa região daqui do Tietê é uma região de bacia sedimentar, a famosa bacia do Paraná, onde nós temos alternância de camadas sedimentares e camadas de rochas basálticas, como essa aqui, rochas vulcânicas. O que acontece é que nessa região nós temos uma forma de relevo famosa, as costas. E o rio cataclinal, que é o caso do rio Tietê, ele vai correr de acordo com o mergulho dessas camadas rochosas, até desaguar lá na sua fossa, no rio Paraná, no extremo oeste do estado de São Paulo. No Brasil, nós temos mais dois exemplos de rios cataclinais, como o rio Paranapanema, ao sul de onde nós estamos, e lá no Paraná, o rio Iguaçu. São rios que têm um curso muito parecido com o curso do rio Tietê. Eles estão até, se você observar no mapa, numa sequência paralela, Tietê, Paranapanema e Iguaçu. Então, pessoal, podemos destacar aqui duas formas de utilização do rio Tietê. A primeira diz respeito ao transporte, a constituição de uma hidrovia juntamente com o rio Paraná. Daí a formação da hidrovia Tietê-Paraná, que é utilizada, sobretudo, para o escoamento de grãos em direção ao rio da Prata. Este rio também é aproveitado para a produção de energia hidrelétrica. E de acordo com os estudos que você já fez, você deve estar com um questionamento. Se nós temos uma hidrovia, como que este rio pode ser aproveitado também para a produção de energia hidrelétrica, uma vez que as hidrelétricas são instaladas normalmente em rios acidentados? Para viabilizarmos o transporte por este rio, nós temos a constituição de eclusas. As eclusas funcionam como elevadores hidráulicos, que viabilizam o transporte em áreas onde nós temos declives. As eclusas normalmente estão associadas às barragens das usinas hidrelétricas. As barragens funcionam como reservatórios de água para a produção de energia hidrelétrica, mas também como reguladoras do fluxo de água ao longo do leito do rio. Dentre as usinas hidrelétricas que estão ao longo do rio Tietê, podemos destacar a usina de Promissão, assim como a usina de Três Irmãos. Estas usinas abastecem o gigantesco coração econômico do Brasil, do ponto de vista energético, que é o estado de São Paulo. A demanda energética é muito grande, portanto há grande necessidade também de produção de energia hidrelétrica. No que diz respeito à hidrovia, vamos verticalizar um pouco. No rio Tietê, nós temos cerca de 800 quilômetros navegáveis. Já no rio Paraná, hidrovia Tietê-Paraná, no rio Paraná são 1.600 quilômetros. Essa hidrovia é muito utilizada para o escoamento dos grãos, por exemplo, do centro-oeste. A soja é escoada através dessa hidrovia para o Porto de Santos. Aí você pensa, como assim o rio Tietê vai chegar até o Porto de Santos? Na verdade, nós vamos ter uma intermodalidade. Em Pederneiras, o rio Tietê chega em Pederneiras e a partir daí a soja continua sendo escoada através do meio ferroviário. Portanto, a intermodalidade favorece a logística nessa região. Agora, um ponto interessante é a questão da positividade do transporte hidroviário. Para transportarmos 1.000 toneladas por quilômetro no meio hidroviário, nós temos aí uma dispersão na atmosfera de cerca de 70 gramas de monóxido de carbono. Só para você comparar, no transporte rodoviário, transportando também 1.000 toneladas por quilômetro, nós temos aproximadamente 220 gramas de monóxido de carbono. Portanto, é um transporte com grande capacidade de carga e com baixa poluição atmosférica. No contexto do transporte hidroviário, a gente não poderia deixar de abordar o que aconteceu no intervalo entre 2014 e 2016. Nós tivemos um comprometimento do transporte de grandes volumes de cargas no rio Tietê. Essa hidrovia ficou basicamente parada por dois motivos. O primeiro motivo, uma certa escassez hídrica, uma redução da pluviosidade que comprometeu o volume do rio. Além disso, podemos destacar também a necessidade de manutenção da produção de energia hidrelétrica. As barragens que funcionam como reguladoras do volume do rio, acabaram sendo abertas para manutenção da produção de energia hidrelétrica. Desta forma, com a maior vazão nas usinas hidrelétricas, nós tivemos um rebaixamento em alguns trechos do rio Tietê, comprometendo, portanto, a navegação. É, pessoal, debaixo aqui da ponte, da rodovia paulista, produzir esse conteúdo não é nada fácil. Então não se esqueça, viu? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, comentários, sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas. Por mais, é isso aí. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho